Venha meu amor Faça um calor no meu cangote No balanço desse choro, tudo pode acontecer Saiba que ninguém se arrepende Quando o fogo se acende e se vive uma paixão Fica que eu gostei desse seu jeito Que me fez bater no peito a dança do coração E quando dá no coração É bom, é amor a noite inteira E se é coisa de paixão, meu bem A dança faz do corpo uma fogueira E quando dá no coração É bom, é amor a noite inteira E se é coisa de paixão, meu bem A dança faz do corpo uma fogueira Vamos nesse short agitadinho Meu amor devagarinho Não vai dar pra entender Vamos shortear agarradinho Vai me dando seu carinho Que eu não paro de mexer A minha paixão já não é pouca Quando beijo tua boca E me aperto em tuas mãos Fico sem saber dançar direito Quando bate no meu peito A dança do coração E quando dá no coração É bom, é amor a noite inteira E se é coisa de paixão, meu bem A dança faz do corpo uma fogueira E quando dá no coração É bom, é amor a noite inteira E se é coisa de paixão, meu bem A dança faz do corpo uma fogueira Vamos nesse short agitadinho Meu amor devagarinho Não vai dar pra entender Vamos shortear agarradinho Vai me dando seu carinho Que eu não paro de mexer A minha paixão já não é pouca Quando beijo tua boca E me aperto em tuas mãos Fico sem saber dançar direito Quando bate no meu peito A dança do coração E quando dá no coração É bom, é amor a noite inteira E se é coisa de paixão, meu bem A dança faz do corpo uma fogueira E quando dá no coração É bom, é amor a noite inteira E se é coisa de paixão, meu bem A dança faz do corpo uma fogueira E se é coisa de paixão, meu bem A dança faz do corpo uma fogueira E se é coisa de paixão, meu bem A dança faz do corpo uma fogueira E se é coisa de paixão, meu bem A dança faz do corpo uma fogueira A CIDADE NO BRASIL